Tem dois ó, o truco, vai comendo o Franklin, o truco, Toma, safado, vai dormir, cabra vai sem vergonha, entrou só para levar a faca, Toma, cachorro, subiu essa daí, vagabundo, pega! Chupa aí, soma de mãe! Chupa aí, soma de mãe! Ei, Sadeão, desculpa aí, o seu tá assim, velho! O seu Mad Max tá aí, o seu Mad Max tá aí, o seu Mad Max! E aí, o cara perdeu o dedo também, valeu, Kamikado, valeu, galera! Próxima live eu vou jogar aqui, em homenagem ao Mad Max! Próxima live eu vou jogar aqui, em homenagem ao Mad Max!